Hoje a gente toca o lançamento do garoto, é caribe cookies, cookie com banana e gotas de chocolate. Que delícia! Vou pegar um aqui, um aqui. Muito bonitinho! Olha! Bastante gotinha, né? Dá um aí, Tani. Eita! Não posso. Lembra o bumbum? O gosto de cheiro e o gosto é lembra essas balas de banana? Tem bastante aroma, assim. E tem um gostinho também de banana. Lembra, assim, o caribe. Ah, é bom. Eu gostei. As gotinhas. Nossa, é bastante gotinha, né? Tá farta de gotinha, né? Bem, na capixadinha. É. E te amo.